Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Bom, boa tarde para você, está no ar mais um campeão de audiência na tela da Band. A gente desceu agora há pouco de helicóptero, né Fabiano Cazeca? Já estamos dentro da van e é mais um programa no contexto de mostrar a indústria brasileira, Fabiano Cazeca. Como nós estamos chegando? Nós estamos chegando aqui na COFERPOR, aqui em Ponte Nova, uma indústria de ferro e aço dedicada à construção civil. Uma indústria que tem mais de 40 anos, Maracanã. E a gente buscou informações que o proprietário da COFERPOR começou vendendo picolé, o senhor Orlando. Quem vai nos receber é a filha dele, a Bárbara Lessa, que é da área comercial e também de marketing. E a gente pode perceber o seguinte, Fabiano, que é uma empresa grande, uma empresa que faz acontecer no mercado da construção civil. Qual é o mercado que está crescendo no Brasil? A construção civil é privilegiada. Mesmo nas crises ela continua crescendo, né? Porque precisa de construir. Se a casa caiu, tem que refazer. As pessoas vão nascer, vão crescer, vão casando, precisa de casa. Então, a construção civil realmente é privilegiada. Por isso que essas empresas que destinam a sua produção para a construção civil, está crescendo muito no Brasil. Apesar das crises que o Brasil constantemente está atravessando. E para a gente poder impulsionar esse mercado, a gente está em nível nacional. Em breve você vai ter a oportunidade de conhecer o programa em rede nacional, que nós estamos bombando, né, Fabiano Cazera? Vai ser em rede nacional, ou seja, para todos os estados e por toda a rede, né? É aberta, fechada, YouTube, as repetidoras, vai ser Brasil, né? Todos os estados vão receber o programa Mundo dos Negócios. Vamos lá então, Fabiano Cazera. Por gentileza, vamos descer aqui da van. Siga-me. Porque o trabalho nos espera, né? Sempre assim o trabalho nos espera. Boa tarde, Bárbara. Sejam bem-vindos. Falei da Bárbara, ela está aqui, ó. Boa tarde. Bárbara Lessa, comercial e marketing da Coferpom. Isso mesmo. Ô, Bárbara, chegamos ali falando sobre construção civil, chegamos ali falando sobre parcerias com grandes empresas, como é o caso da Gerdau, da CelorMittal e de outras grandes do mundo do ferro. O que é a Coferpom? E falei também, o senhor Orlando começou vendendo picolé. Exatamente. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, a história do meu pai é linda, gente. Eu acho que caberia um programa só pra falar da história dele. Mas, falando brevemente, meu pai é um ex-vendedor de picolé. Ele atuou como serralheiro com formação no Senai, na época da escola, né? Ele estudava numa escola aqui na cidade, que é o Polivalente. A galera aqui de Ponte Nova vai lembrar. E, com isso, ele começou a trabalhar em uma serralheria. Com um ano trabalhando nessa serralheria, ele pensou, poxa, mas se eu tiver uma máquina dessa, pedir o acerto e comprar uma máquina, eu consigo fazer isso aqui também. E aí, começou em 1º de setembro de 1979, a serralheria Lessa. E, com um ano depois, virou a Coferpom. Não desse tamanho, né? Com o tempo, as coisas foram acontecendo. Vem sendo construída ao longo do tempo. Vem sendo construída há 44 anos. A gente já está atuando num raio até 300 quilômetros daqui. Pega um pouquinho ali as beiradinhas de Minas, com Rio, São Paulo, Espírito Santo. E quem são os seus clientes? Construtora, a maioria? Construtores, serralheiros, pessoas que estão fazendo obras particulares, pequenos comerciantes, a gente atende também. Falou em construção, é cliente de vocês? Isso, a gente atende a linha agro também, com alguns produtos para varejistas do agro. Bom, pões, barracões, essas coisas. Exatamente. Hoje a gente já tem mais de 2 mil produtos. Quantos funcionários tem nesse processo de receber a matéria-prima e transformá-la para o mercado da construção civil? Hoje, direta e indiretamente, atuamos hoje com 300 funcionários. Uma média de 300 funcionários. Um cidadão que começou vendendo picolé, hoje gera empregos em Ponte Nova para 300 pessoas. Como é que funciona, Bárbara, a movimentação da sua empresa? A gente vê aqui matéria-prima. Exatamente. Mas a gente vê também um produto sendo levado para o mercado. A construção civil necessita do ferro. Exatamente. O que é que a Coferpom produz? Hoje a gente produz derivados da matéria-prima do aço, da bobina e do vergalhão, alguns produtos sob medida para a construção civil. Então a gente tem hoje os pilares, as vigas, os estribos que são pré-fabricados sob medida. Normalmente o mercado consumia isso em barra. Hoje a gente fabrica pré-moldado, sob medida. O cliente vem e passa exatamente como quer. Tem máquina que dobra, tem máquina que corta, tem máquina que envia lopa. Hoje a gente também está entrando no mercado de porta automática. Eu vi algumas telhas ali agora há pouco com isopor. O que é aquilo? A telha com isopor é a telha mais conhecida como telha sanduíche, que é termoacústica. Então ela bloqueia a passagem do som e a passagem da temperatura. Então ela ameniza. Fabiano, você está do lado aí de uma série de produtos. Está encantado. O Fabiano está do lado de quê aí? Metalão? Metalão, mais conhecido como metalão. Trabalhamos com um portfólio muito grande, tanto de tubo, que são redondos, quanto os metalons também. Nossa, o nosso portfólio de metalão e perfil é gigantesco. A gente trabalha com mais de 2 mil produtos hoje na empresa. Mais de 2 mil produtos. Exatamente. Agora, a medida é o seguinte, uma empresa que tem 44 anos, parece uma tal de multimarca lá em Belo Horizonte, tem 45. Então, hoje, o que é o pensamento da empresa? Você, jovem, está assumindo a empresa agora, empresa familiar. Você tem plano, acha que a empresa, nesse patamar, está atendendo bem a expectativa. Talvez a tenda do seu pai, talvez a sua, do teu irmão, não. Então, você pretende crescer, expandir. O que é que você tem aqui um planejamento estratégico? O que é que esse planejamento estratégico está falando para você? Vão crescer? Vão abrir filiais? O que é que é o pensamento da empresa no rumo a negócios? E disso eu entendo muito bem, porque eu estou à frente de um projeto de inovação que a empresa está passando, que é o projeto de digitalização. Então, a empresa tem 44 anos, mas ainda com ferramentas e processos um pouco... Antiga. Antigos. Então, eu estou participando de frente, tanto para processos internos, quanto investindo bastante hoje no marketing digital. Então, hoje, a nossa ambição é crescer dentro do digital, chegar, quem sabe, a um e-commerce. É o sonho, meu sonho, no meu setor hoje, trabalhar isso dentro das redes sociais e ampliação também de espaço. Nós temos três, quatro galpões hoje e nossos galpões já estão pequenos. Então, a gente também, para crescer dentro do digital, precisaria também crescer em espaço. E vocês têm terreno para isso ou para você comprar? Se você passa por fora da cidade, o pessoal que veio de van aí deve ter visto. A gente tem ali, próximo ao aeroporto da cidade, uma área hoje que pertence à empresa, uma área plana, onde a gente pretende levar para lá a construção de mais um galpão, porque a gente trabalha com um maquinário muito grande, peças muito grandes. Precisa de muito espaço. Essa obra, esse lugar tem mais de 5 mil metros quadrados, né? Foi feita uma adaptação na obra, conforme você disse, é preciso ter maquinários, porque são produtos pesados. São pesados e longos e compridos. E longos e compridos. A tecnologia da época que o seu pai começou como serralheiro, até hoje ela mudou. Você vem buscando essa adaptação? Quem são os seus fornecedores que participam efetivamente dessa modificação dentro da coferforma? É, hoje nossos fornecedores de matéria-prima são os gigantes do mercado do aço. São a CSN, a Arcelama e tal, a Gerdau. A gente está buscando fornecedores na área de tecnologia, porque o investimento da empresa sempre foi muito focado em maquinário. Hoje o olhar da empresa está em investimentos no ramo de tecnologia para escritório, para desenvolvimento de processos, aceleramento. Hoje se vem de tempo, então a gente quer proporcionar para o usuário e cliente da empresa um atendimento mais rápido, mais ágil. Então para isso a gente está investindo em tecnologia. Você que é da área de marketing, você falou aqui agora há pouco, junto comigo e com o Fabiano, sobre o e-commerce, que vocês pretendem ousar. O aporte hoje não tem como fugir dele, que chama-se internet. Verdade. Você está preparada para isso porque o mercado cobra, o mercado exige. Boa pergunta. Não estamos preparados e eu preciso ser bem franca nesse sentido. Sincera e justa. Sincera e justa. Nós estamos no caminho. A gente começou em dezembro os investimentos no setor de marketing digital. Tudo está caminhando muito bem, mas o e-commerce exige outro nível de investimento, porque a gente tem que estar bem focado em software de tecnologia. Profissionais também, conhecimento técnico na área, né? Exatamente. Agora me diz o seguinte, como que é feita a divulgação da sua empresa, o marketing da sua empresa? Você continua, obviamente você deve estar nas redes sociais também, mas você continua com aquele anúncio, rádio, TV do passado ou você está focando mais no digital? Primeiro até agradecer, porque eu acho que esse é um espaço, né gente, que vocês estão dando. Precioso, né? Precioso. E assim, chegaram aqui de helicóptero e tudo mais, então eu estou muito me sentindo. Gente, só pegando esse gancho aí, enquanto você vai se parlamentar aí, a gente não mede esforços para valorizar você, a sua família, que gera empregos. Esse é o nosso papel. Nossa, vocês estão fazendo isso muito bem. Fica à vontade agora. Então, muito obrigada, Band, ao Mundo dos Negócios por estarem aqui. Para a gente é uma honra. A honra é toda nossa. Obrigada. Então, hoje a gente investe bastante no setor do digital. Hoje, em mídias sociais, a gente se concentra hoje em estar em todas as plataformas digitais. Posso citar o nome? Claro. Pode citar à vontade. Então, a gente está no YouTube, no Instagram, no TikTok e no Facebook. Hoje, então, o foco da empresa é crescer dentro das mídias sociais, as mídias tradicionais. O Samuel, que está ali gravando e registrando, está gravando para as redes sociais, porque o principal, o diferencial nosso hoje em atuação dentro do digital é estar presente nas redes sociais todos os dias. Esse é um grande forte de vocês aqui no que diz respeito ao marketing. Estamos nas redes sociais todos os dias. Isso. E estamos fazendo investimentos hoje em canais de divulgação dentro da internet, através do tráfego fago. Uma perguntinha boa que as pessoas, quando eu não faço, elas reclamam. Fabiana, você esqueceu de fazer aquela perguntinha chave. Qual o faturamento anual das empresas? Hoje, o grupo tem um faturamento de 180 milhões anuais. 180 milhões anuais. O grupo todo, são duas empresas com CNPJ as diferenças. Me diga o seguinte, é questão do estoque. Hoje tudo é muito caro, tudo depende de capital. Você trabalha com o estoque pronto? A pessoa, o empresário, o construtor chega aqui, ele já acha o produto para comprar e levar na hora se quiser? Ou você trabalha com encomenda que você vai pedir no fornecedor o produto? Perfeito. Hoje a gente trabalha das duas formas. A gente tem produtos no estoque e a gente trabalha também com pedidos de encomenda e sob medida. O nosso forte hoje é atacar a construção civil com o ferro pronto, a ferragem pronta. Que ela consegue reduzir em até 12% o custo da obra da construtor ou de quem estiver comprando. Então a gente tem o vergalhão, que é a barra que o cliente leva e dobra na obra. Então ele tem um pouquinho mais de trabalho, que aí tem no estoque, a pronta entrega. Ele chega aqui e compra na hora e resolve o problema dele. Ou se ele quiser, ele traz a planta dele. A gente tem engenheiros e técnicos, técnico em edificações, para analisar essa planta. E ver para ele o que ele vai precisar. E faz exatamente o que ele precisa, no formato que ele precisa, no vergalhão que ele precisa, do tamanho que ele precisa. Chega pronto só dele encaixar na obra. Bom, a gente vai falar depois do intervalo. Seu pai ainda comanda esse negócio, ele participa efetivamente da governança, a família participa disso tudo? Participa, é uma empresa familiar. Hoje tem meu pai, o Orlando, como responsável pela Coferpão Indústria. E o João, que é o meu tio, como responsável da Coferpão Comércio. Tem minha tia Angélica, que está no jurídico. O meu tio Walter também, que está atuando com os representantes externos. A gente tem muitos representantes externos. E minha tia Isabel no financeiro. Ou seja, a família toda está falando a mesma língua. Isso, e um tio que faleceu, mas eu sei que está com a gente em energia. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo. Você está vendo aqui, é muito material. Mas esse material aqui é até pifo no que diz respeito à necessidade de mercado. Exatamente. O mercado precisa disso na construção, que não para de crescer. Não. Não é isso, Bárbara? É interessante você ter falado isso, porque a indústria foi um dos ramos que não pararam durante a pandemia. Então, a construção civil teve um crescimento muito grande durante a pandemia. E agora o mercado está entendendo que precisa equilibrar novamente. Esse produto, ele tem que ter esse ferro, essa matéria-prima, ela tem que ter em grande estoque ou você mantém um acordo? Porque por ser comodidade, isso varia de preço. Você tem que ter um volume X aqui ou os seus fornecedores, quando você necessita, imediatamente isso é entregue aqui? Imediatamente não tem como, porque a gente trabalha com prazos. Hoje a gente importa também. Então, são prazos longos. A gente trabalha com o estoque alto, sim, porque nossa rotatividade é muito alta. Essa importação vem de onde? China? É. China. Mercado chinês. Mercado chinês. Bom, depois do intervalo, né, Fabiana? A gente tem mais assuntos para tratar com a Bárbara. A Bárbara, que inclusive também é blogueira. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa sua atividade dentro desse seu negócio. Porque é preciso contar a vida das empresas hoje na rede social, é ou não é? É, e eu tento trazer principalmente essa pitada de rede social aí para a empresa do meu pai, que tem pouco tempo que a gente está atuando nas redes sociais, então... É um projeto humanizado de trabalhar. É um projeto humanizado de trabalhar. A gente volta já. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa própria ou primeiro apartamento de forma planejada, utilizando seu FGTS. Se o seu plano é ter um carro, moto ou ainda renovar a sua frota de caminhões, adquirir maquinário agrícola ou de construção, faça um consórcio de veículos. Eles podem ser novos ou seminovos. Para realizar festas ou viagens inesquecíveis, a Multimarcas oferece ótimas condições com o consórcio de serviços. A Multimarcas Consórcios está presente em todo o Brasil e possui mais de 300 lojas pelo país. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Multimarcas Consórcios. Você é mais perto da sua conquista. Para de sentir dor no corpo inteiro. Chega uma hora que até as tarefas comuns do dia a dia começam a ficar mais complicadas. Amarrar os sapatos, subir a escada e às vezes dar aquela joelhada na missa. Fica muito complicado. É dor nas articulações? Está te incomodando? Sabe o que eu tenho para você? A Equalive do Grupo Altaya traz para você a linha Cartlive. São produtos desenvolvidos para auxiliar os cuidados das suas articulações. Olha, dor no joelho, dor no ombro, dor no quadril. Acabou! É a linha Cartlive. Possui três produtos. Cartlive tradicional com colágeno puro, que atua nas articulações. Cartlive Ultra MDK, que adiciona magnésio, vitamina K. E Cartlive Multi, que tem tripla ação. Colágeno tipo 2, mais ácido e alurônico. Dá uma olhada para você não sentir dor. Com o tempo, a dor nas articulações reduz nossa mobilidade. E aí, mesmo pequenas tarefas, se tornam grandes dificuldades. Enfrente os desafios com Cartlive. Cartlive é colágeno tipo 2, específico para as cartilagens. Assim, ajuda a manter o amortecimento saudável das articulações, impedindo o atrito e inflamações. Cartlive. Articulações sempre saudáveis. Reforce as suas articulações. Procure a linha Cartlive nas farmácias mais próximas de você. E cuide hoje mesmo das suas articulações. Cartlive é Equalive. E Equalive é do Grupo Altaya. Tem dancinha do Maraca! Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Bom, estamos de volta no mundo dos negócios na tela da Band. E a gente tem um feito inédito, né? Fabiano Cazeca, que é contar as histórias. Esse Brasil afora, porque o nosso papel é a geração de empregos, é a facilitação na compra e também na troca de informações. Esse é o nosso papel, né Fabiano? Pois é, Maraca, é mostrar grandes empresas, grandes negócios, valorizar quem trabalha, né? Nessa linha, eu vou perguntar aqui para a Bárbara, Babi também, né? Babi Lessa. Aqui a galera me chama de Babi. É de Babi, né? Então, perguntar... Gostou do apelido dela, Babi Lessa? Babi, eu gostei. Mais fácil, né? Tinha um nome de guerra, bom, né? Babi Lessa, por exemplo, há esse tempo que você já está na empresa aqui, seja como produto ou então gestão, um case de sucesso. Aquilo que realmente, um produto que vocês começaram a vender, que bombou, ou então um planejamento que você fez, que mudou, que é um diferencial na empresa e que pode ser considerado um case de sucesso. Lembra de algum? Posso citar dois? Pode, dois, três que tiver. Então, dois cases de sucesso que eu posso citar no curto prazo. Um de 13 anos atrás, que foi a criação da Cover for Indústria, foi fundamental para o segmento. Era só coberto? Era só varejo, então a gente foi para o atacado e para a produção, senão a gente não ia ficar competitivo mais no mercado do aço. E o segundo, que é mais curtíssimo prazo, que começou com o meu setor, que eu desenvolvi, que é o setor de porta automática. Hoje é o produto mais vendido da indústria e tem apenas nove meses que estamos atuando com esse produto. Aquele portão automático, é aquilo que você fala? Exatamente. Que eu chego, tá chovendo, eu não preciso descer do carro. E aí você fornece a matéria-prima ou você produz esse portão aqui? A gente entrega um kit, portão completo, automático, pronto. Você precisa contratar o serralheiro, tá? Porque o serralheiro precisa medir isso perfeitamente. Mas chega pronto, o serralheiro ele monta, tá pronto. E vamos lá, esses dois cases de sucesso. Para você comunicar com o seu serralheiro, que é importante porque ele é parte do seu negócio. Você consegue fazer isso bem nas suas redes sociais? Chamar a atenção do serralheiro para que ele possa exigir um material de qualidade e exigindo um material de qualidade, entra a Coferpom nessa história. Isso, eu acredito que a gente está no caminho. O nosso serralheiro é o nosso melhor cliente, o nosso melhor amigo, porque ele é o que está na linha de frente ali, junto da gente dando as críticas, falando, olha, melhor aqui, melhor assim. Dando dicas, sugestões, observações. Porque ele é o especialista no produto e no serviço. Ou seja, se o produto não for de qualidade, ele vai colocar. Ele fala, o serralheiro hoje é o profissional mais técnico dentro da área do aço. Então, sem ele a gente não seria nada. Não seria nada. Babi, vamos lá. Em termos de profissionais, como que é? Você forma um profissional aqui, você consegue achar profissionais no mercado. E o Tanovo é alto, você contrata, sai, você tem que contratar de novo? Ou é baixo, você tem gente aqui que já está na empresa há muito tempo? Fala um pouco do profissional das empresas. Bom, a gente tem baixa rotatividade, graças a Deus. Somos uma empresa familiar e, portanto, tem muita gente que vem há muitos anos sendo leais à empresa, à marca. Somos muito gratos por isso. Temos funcionários de 41, 42 anos de casa, com filhos e netos já trabalhando aqui. Se aposentando aqui. O nosso slogan é Construindo o Futuro. E eu acho que hoje o foco nosso é construir o futuro através de aproximar desses profissionais. Tanto da engenharia, da arquitetura, quanto do Senai, que são os profissionais técnicos, que eu acredito que vai ser extremamente valorizado no futuro. Tanto o Senai quanto a faculdade tem o profissional que vem de lá, ele vem com uma cultura boa, já bem preparada, facilita muito. Ou menos por aí, porque você pega um na rua, né? Exatamente. O Samuel que está aqui com a gente, ele tem formação do Senai, ele trabalhou como jovem aprendiz e já vem com uma carga aí. Vem com uma formação diferenciada, né? Uma formação diferenciada, uma postura, outra coisa. Que faz com que vocês busquem uma adaptação para esse mercado, repito, rurais, que é o mercado da construção. Exatamente. Você precisou se adaptar a isso tudo, né? Exatamente, porque exige uma mão de obra técnica. E eu vi uma coisa interessante quando nós chegamos aqui, Maraca, Fabiana, Elisângela, a nossa van, o nosso helicóptero, fomos recepcionados por uma pessoa que está aqui praticamente desde o início da sua empresa. E que vocês tratam a logística de RH como se fosse uma grande família. E é por aí o segredo de vocês aqui da Conferpô? Eu acho que esse é o principal segredo. E se falar disso eu fico até emocionada, porque não são só funcionários, não. Tem gente que eu convivo desde que eu nasci. É tio. Clientes também. É amigo, clientes antigos. É família que vai para a roça no final de semana, tomar cerveja com a gente, comer churrasco e que... É família mesmo. Babi, agora me fala, eu vim aqui, a mulher, uma engenheira. É uma coisa inovadora, né? Só de ser engenheira já é uma coisa inovação. Eu me lembro, quando eu estudava, tinha a sala do engenheiro, tinha uma ou duas mulheres e 70 homens, né? Está mudando isso aí. E aqui a gente já viu a engenheira que já tem 10 anos que está aqui com vocês. A mulher engenheira num negócio meio rústico, né? Mexendo com ferro e ato, né? E liderando uma equipe de homens. Liderando uma equipe de homens. E eles obedecem? Obedecem. E elebrava. Elebrava? Elebrava, disciplinada, mas ao mesmo tempo muito profissional. E muito competente, né? Porque está aqui há 10 anos. Muito competente. E também teve essa formação de uma faculdade próxima aqui, que a gente incentivou ela a ir até o final. Próxima e viciosa? É. Ou seja, formando, educando e dando oportunidade de crescimento dentro do plano de carreira aqui da sua empresa, não é isso? Exatamente. É mais ou menos isso, eu entendi assim? Isso, é isso mesmo. E a Aline, para a gente, é o nosso tesouro. Ela é um tesouro de vocês aqui. O outro tesouro é o Samuel. Cadê o Samuel? Vem cá, Samuel, faz favor aqui. Samuel é fã da Band. Fã demais da Band. Conhece tudo da Band. É um menino que veio de uma formação do Senai. Alô, Senai. Um grande parceiro nosso também na divulgação. Samuel, o que você faz aqui? Fala bem perto do meu microfone aqui. Eu sou estagiário, segurando o trabalho na parte da manhã. Na parte da tarde, eu auxílio a Bárbara no marketing, né? Sou videomaker. Você é nem blogueirinho, né? É. Estou tentando, estou a caminho disso. Você é videomaker. Sou videomaker, ajudo no marketing, gravo vídeo no Instagram. O Instagram fica por minha conta e o nosso coração está acelerado porque eu não esperava uma oportunidade dessa. Aí eu faço o Senai, eu estudo lá, segurança do trabalho. Meu terceiro curso do Senai, eu fui jovem aprendiz lá. Vim pra cá, trabalhei na produção. Ou seja, eu conheço o processo da empresa porque eu trabalhei na produção. Eu fui auxiliar, operador de máquinas. Ou seja, está crescendo aqui dentro. Sim. E a empresa está te dando essa oportunidade. Agora, já demonstra que você é um rapaz de sorte. Porque nem me informou ainda e já está numa grande empresa. É, sou um rapaz de sorte e é Deus que tem abençoado minha vida. Faz por onde merecer. Um detalhe, o Samuel comemorou o aniversário dele aí, fazendo uma zoada com os clubes de futebol e foi parar na Band São Paulo, lá ao lado de grandes nomes do futebol, né, ô meu caro? Foi ou não foi? Conta assim. É, eu acompanho o jogo aberto desde... Mas o que eu lembro é na Copa de 2010, que eu tinha 8 anos, que montou aquele cenário todo e tal. E o Denílson Schoen é a maior referência no anto esportivo, dentre os jogadores famosos, como pessoa que ele é, que acompanha a rotina da vida, da família dele, sei onde ele mora, o nome dos filhos. Eu acompanho o tempo todo, Renata fã, eu acompanho o programa a minha vida inteira, meu horário de almoço e um jogo aberto não é a mesma coisa. E eu tive a oportunidade, eu mandei o vídeo aqui na cidade, eu fiquei famoso demais na época, que eu mandei o vídeo e eu apareci no jogo aberto naquele vídeo de Buu, comemorei meu aniversário de 20 anos, hoje tenho 21, né? Comemorei meu último aniversário com o tema do jogo aberto. Com a trilha sonora do jogo aberto. Jogo aberto. Olha aí. É isso aí. Tudo temático, ele fez o slogan do bolo, tudo. A gente fez essa modificação até no assunto pra poder mostrar, né, Babi, a liberdade que você concede aos seus parceiros, que são seus colaboradores, trabalha-se com um produto que é duro, né, literalmente falando, né, que é pesado, que precisa de ter cuidados específicos, que precisa ter feeling. Sim, você disse que se o seu produto não for bom no mercado, o serralheiro vai falar mal e você não quer isso. O que significa pra fechar isso tudo aqui, essa empresa que é orgulho do seu pai, da sua mãe, que eu vi ali com os olhos azuis bonitos. Lindo, não por sempre. E que você tem uma responsabilidade muito grande de falar isso tudo pras pessoas que estão nos assistindo. Fica à vontade. É, eu e meu irmão hoje estamos iniciando esse processo dessa segunda geração, tentando trazer inovação e o mínimo que a gente precisa hoje. Eu já entregar mais do que meu pai já entregou, o que vai ser muito difícil. Vocês querem superar o... Superar. O pai. O pai, o que vai ser muito difícil, mas eu acredito que se a gente continuar um projeto que emprega mais de 300 pessoas, mais de dar oportunidade pra mais de 300 pessoas... Inovar? Inovando, mantendo essas pessoas aqui ou até dando mais oportunidades, eu acho que eu vou me sentir bem sucedida. Vendo através do Samuel o entusiasmo, o conhecimento e a formação dos seus colaboradores, você com certeza vai superar o teu pai na questão profissional, não na questão pessoal e familiar. Essa não tem como chegar até lá. Mas é perceptível que você gosta, você nasceu aqui dentro desse lugar, não nasceu? Eu nasci aqui dentro, seria ousadia, né? Querer ser, me comparar com o meu pai, que tem uma história maravilhosa aí de superação, mas é o que eu falei. Se eu conseguir vir com uma nova geração que vai entregar resultado e que também vai prosperar na vida, dentro da vida dele eu vou poder estar ali como parceiro e amiga, isso pra mim já é tudo. Tá certo. Samuel, parabéns. Obrigado. O garoto é elegantérrimo, educadíssimo e que consertou. E dedicado também. E dedicado. Muito dedicado. Parabéns pra você, Samuel. Sucesso aí pra você. Mas é isso aí, você deve ser, você, seu rival, um orgulho pro seu pai, né? Eu que sou pai, que tô colocando os meus filhos da empresa também, eu tenho um orgulho danado. O que eu vou fazer? Minha empresa tem 45, a sua tem 44 e o meu projeto, meu sonho é pra 100 anos, né? Então, é claro que eu não vou chegar lá, mas quem sabe meus netos vão chegar. Acredito que você também venha com esse pensamento, não é isso? É isso, eu venho com esse pensamento, tomara que eu consiga, mas meu pai ainda vai ficar aqui, ó, bastante tempo mandando. Ele não vai largar o negócio fácil não, eu gosto de garantir. Nunca, nunca, e eu não quero que largue, porque ele é... A presença dele aqui só já traz respeito. Traz respeito e ele... Ele não trabalha, se ele vier aqui já traz respeito. E ele tem um fator que foi o que você falou o tempo todo, ele também é serralheiro. Então, a experiência técnica dele de mercado... Ele sabe o que faz e sabe o que faz. Ele chegou, hoje ele é um empresário, mas ele também é um serralheiro, então esse é o nosso diferencial. Como diria o mestre Fabiano Cazeca, ninguém chega a 44 anos se não for competente, né Fabiano? Copiei você. Ninguém engana aos quarenta e tantos anos, Maraca. Tô confiando você. Se for igual é porque é bom. Afinal de contas, Fabiano Cazeca, de ponte nova para o Brasil e o mundo, o mundo é nosso, Fabiano. Não, Maraca, o mundo é dos negócios. Dá aquele tchau lá, Fabi. Tchau, obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Cazeca